Música Estamos para mais um vídeo Hoje é aqui trazer um vídeo pra vocês Do jogo do bola Eu acho que vocês já tenham visto um vídeo desse jogo Só que eu estou fazendo com outro convidado Chamado Vini, vocês já conhecem ele Fala aí, oi Vini Oi Então bora lá, começar o vídeo Você já sabe que eu falo as coisas pra fazer No final do vídeo pra não atrapalhar a experiência de vocês Agora sem enrolação Quase que eu acerto Pega, pega, pega Ai Me morri Me has morrido Agora eu vou entrar na propriedade Pode ver Eita 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 Aia Tá vendo como eu jogo bem de teleporte, o portal? Eu sou muito bom de buraco mesmo. Vê, ô Vini, é porque a porta é muito difícil jogar com ela, véi. É sério, você não tem ideia. Obrigada, cara. Eu sou um pro, 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 pro. Hei, bro. Hei, pro. Hei, pro. Hei, pro. Pro, hei, pro. Caca, chica. Propsaker, pop, chica. No. 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 Aaaaau. Eu vou te matar Nós temos truques Traca Eu vim fazer pvp no botão Naquele mapa do boss É muito massa, né? É Fala mais coisa Tá calado? Não Diferente Olha, olha Ai, 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 ai Não A buraco nega é bem enrolada Não vou dar desculpinha não Porque ela é feita para ser roubada Obrigada, pelo menos um ponto de aceleração É, graças a Deus A aceleração Ai, chega na verdade Estou falando que você acha que a aceleração é melhor do que o buraco negro Mas eu acho o buraco negro melhor que a aceleração Eu acho a aceleração melhor Na minha opinião a aceleração é boa Ela é boa Mas na minha opinião Para poder pegar Vamos lá Eu não vou poder ir Tá, mas então Na minha opinião a aceleração Ela Ela é boa Ela é boa Mas a aceleração é para pegar a tag E a buraco negro é para pegar tudo Uhum Para mim A aceleração é para rios Agora quando ele praticamente corre Eu vou aceleração uma vez Ela é boa Para ficar Eu vou aceleração Não, eu vou aceleração Eu não quero ficar Não quero ficar Para você Olha só É bom e ai ai mini maconha ai 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 !! ai ai não em grego ai 증s Vallofol Bur mayoría Canadians Av rere bones Bombastic side. Bombastic side eye. Is the bombastic side eye. Caral, se você não acerta, se você me acerta. Mas não é pra acertar. Oi. Ah, eu sempre tô recordando agora. Ai. Tentei que usar o especial e depois já... Ô Vini, pra ela aportar você tem que usar o especial dela e lançar a bola. Ai. Acertei. Acertei, cara. Eu fiquei, eu fiquei bem meditando já que é buraco negro atrás de parede. Ai, caralho. Ai. Não, não, não. O buraco negro é muito roubado. Oi, Vini. Eu tô ouvindo. Sabe aquele barulho do Windows? Quando o jogo não dá pra escrever? Eu tô ouvindo esse barulho daí, velho. Ah, não. É o meu. Percebi agora que é o meu. Eu vou usar cyber. Eu vou usar cyber. Você joga muito bem no cyber. Eu... Essa técnica é você cair e joga no especial. O problema é que diferente da hipnose, se você ficar no chão, você voa. É. Não é. Nossa. E dá mais... E dá dano. É. Vem. 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 Eu tava ensinando o clube lá, velho. Como é que você vai acertar? Oi. Porque eu ia te acertando, pute uma hora. Tá. 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 Vai, eles vão pegar tudo de baixo nele. Negri fio. Não é virado. Negri fio. Não é virado. Ah, que soco! Que toquinha! Faz tempo que eu me acostumei com a estrelinha. Vai, mata, mata, mata! Ah, ô Viní, sério, hoje que eu tava falando sobre a seleção do Brasil, quando eu tive a Copa, velho, tava uma bosta, não tem Vinícius Júnior. E o Neymar não vai. É sério? É. É? Bracanagem, né? Tipo, então... Não, 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 como o Neymar é meu, que não vai pra te parar pra fumar a Copa, o melhor jogador do Brasil é o Vinícius Júnior, e os malucos tiram lá o Vinícius Júnior da Copa, que nem naquela Copa, foi que nem naquela Copa que o técnico tirou, que tiraram o Neymar. Foi, chatice. Muito chatice. Idiotice também. Não é. Ó, Vinícius Júnior que tá fazendo uma carreira mó boa. do... do Real Madrid, a única coisa que eu vou ver é que ele tá sofrendo... assim. Tom! Mano. Ô, velho. A próxima coisa que eu não consigo nem intervir. E aí, a única das pessoas que não... que tão se importando por isso são as pessoas são... se importando com esse carro, que estão defendendo só os jogadores e as pessoas na seleção brasileira porque até o time do Real Madrid tá cagando o time do Real Madrid faz isso Vai, pra mim, o Vinicius tem que sair do Real Madrid e entrar só assim, gente Ele tem que ir pra Premier League É, vai ter que ir pra Premier League tipo ir pro Chelsea é a melhor como o Vinicius ele tá bem eu acho que o Vinicius deveria quando ele for pra Premier League ele deveria ir pro Liverpool o City ou ou até mesmo ele, sei lá, pode pôr Toshiba que são dois, mas não são da Premier League por exemplo o Bayern é, o Bayern tem? Tosh mas eu preciso tirar a porta e botar outra bola se por acaso botou ela no seu vazio ai, caralho ae, caralho ae, caralho ae, caralho ae, caralho é, esse bug daqui aqui ó ae, caralho ai, meu coconut grow ae, meu coconut grow ae, o Vinicius o nome da espécie do meu coconutzinho é, coconut milk é, Vinicius é, é, é coconut é baby não, é coconut baby é, coconut baby é, é, rebaixado coconut milk baby baby babadinho ae, papo e cá papo e cá, papo e cá papo e cá papo e cá ae, caralho oi, vindo eu acho que a idéia é, 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 não eu acho que o Vinicius tem que voltar aqui pro Brasil no Brasil, porque quando foram escolher as pessoas que iam para a copa, Peu falou que já escolheram um que joga no Brasil, tipo no Palmeiras, Flamengo... Não, pô, olha aqui amiga, toda vez que eu coloquei a bola, me dá um teste? Pois, também. Ô Vini, pior que quando eu estava falando a seleção para a Copa do Brasil, Peu no final falou X-Exa. É, claro é. Sim, não é mal se aposentar, provavelmente. E me dito, não vai ter uma copa? Como que é que é que é que é que é que é isso? É. Se inscreva no canal.